Oi, pessoal! Com a pandemia, o ensino presencial teve uma rápida mudança. Antes, a modalidade EAD podia ser uma opção para os estudantes. Hoje em dia, para a grande maioria, é a única alternativa para dar continuidade ao aprendizado. Estudar em casa exige bastante comprometimento e disciplina. Afinal, as obrigações e responsabilidades do ensino presencial vão continuar. Se você está tendo contato pela primeira vez com aulas online e quer se manter produtivo e concentrado, separamos algumas dicas práticas que vão ajudar você a estudar em casa da melhor maneira possível. Primeiro, escolha um espaço confortável e silencioso, onde você se sinta confortável para manter a concentração durante o aprendizado. Agora, se precisar se manter em um ambiente compartilhado, opte por fones de ouvido para absorver o conteúdo sem interferências do ambiente externo. Fique longe de distrações durante o seu momento de estudo. É necessário deixar tudo para trás e focar apenas na tela do computador, do celular ou outro equipamento que você tenha disponível, assim como você faria se estivesse sentado na cadeira da sala de aula. Para isso, você poderá utilizar algumas dicas. Usar fones de ouvido, estudar com apenas uma aba do navegador aberta, apenas o vídeo da aula. Celular, caso tenha, em outro cômodo da casa e no silencioso. Ambiente trancado para que não corra o risco de ter uma interferência durante o período de aprendizagem. É importante estabelecer uma rotina de estudos, para isso é fundamental ter um horário específico do dia para se dedicar totalmente aos estudos. Dê preferência, escolha um período em que sua atenção não seja desviada com tanta facilidade. Elabore um plano de estudos. Selecione os conteúdos que precisam ser consumidos naquele dia por ordem de prioridade. Caso tenha alguma matéria atrasada, comece por ela. Fique atento aos avisos publicados no Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA, e nos outros canais oficiais de comunicação do Instituto, site SWAP. E por último, e não menos importante, cuide da sua saúde. A nossa alimentação influencia diretamente no desempenho, foco e concentração durante os estudos. Faça exercícios físicos, além de estimular a endorfina, sentimento de felicidade e produtividade, você se sentirá mais leve, focado e com bastante criatividade para dar continuidade nas tarefas diárias. Durma bem. O sono está diretamente ligado com a produtividade de todos os setores da vida. Claro, não se esqueça dos momentos de lazer. A rotina, o foco e a concentração se tornam fundamentais para que você consiga estudar em casa de maneira ideal. Tchau!